Eu me compreendi muito bem, você disse que eu não faço, não acontece mesmo, eu não tenho relação nenhuma com o moral, isso é muito grave o que você está fazendo, o que você fez foi grave, você veio aqui e apontou para mim que eu disse que a CBF não tem responsabilidade, não, eu não falei isso, em que hora que eu te disse isso, pelo amor de Deus, você disse isso, você disse isso, ela tem, ela tem responsabilidade, aí é muito, é muito cômodo, é muito cômodo, é muito cômodo para você dizer isso, e tentar passar para o ano que você acha que é certo, tá bom, É só voltar a fita e ver o que você fala, eu não estou entendendo, se é para tentar passar para o ano que o Ronaldo, tá bom, passou, tá feito, e responder também ao Elton, isso é uma irresponsabilidade que você está falando, o que você falou foi uma responsabilidade sobre isso, só que eu não falei, é só voltar, você falou sobre mim aqui agora, e respondendo ao Elton, eu não acho, realmente, não acho cara, que violência responda com violência, mas não dá para um cara chegar, tentar agredir um policial, e o policial entregar para ele uma flor, um livro, eu adoraria que fosse assim, eu adoraria que fosse assim.